O que é então? Eu tive uma visão. Tai Lung voltará. Isso é impossível! Ele está preso! Nada é impossível. Às vezes encontramos nosso destino pelo caminho que tomamos para evitá-lo. Chegou a hora. Mas quem será digno de conhecer o segredo que leva ao poder ilimitado para se tornar o Dragão Guerreiro? Veja, meu velho amigo. Aquele que eu escolher não só trará paz ao vale, mas também a você. Onde eu... Ah, que interessante. O universo trouxe para nós o Dragão Guerreiro. O senhor ia apontar para a tigresa e aquela coisa caiu na frente dela. Foi só um acidente. Não existem acidentes. Perdoe-nos, mestre. Nós o decepcionamos. Não. Se o panda não desistir até amanhã de manhã, eu terei decepcionado vocês. Pelo menos, mestre Huguei poderia ter escolhido alguém que entendesse de Kung Fu. Então é você o lendário Dragão Guerreiro? É... acho que sou. Não é... você não é o Dragão Guerreiro e jamais será atenção. Panda, Huguei pode ter te escolhido, mas quando eu acabar com você, eu juro que vai preferir não ter sido. Você desonra o Kung Fu e se tivesse um pingo de respeito por quem nós somos e o que fazemos, você sumiria daqui. Eu compreendo. Você come quando está chateado. Provavelmente eu paguei mais mico hoje que qualquer de uma história do Kung Fu. Provavelmente. E os cinco? Nossa, devia ter visto. Eles me odeiam pra valer. É, pra valer. Como é que o Shifu vai transformar a mim num Dragão Guerreiro? Eu não sou que nem os cinco. Mestre, aquele panda não é o Dragão Guerreiro. Ele nem deveria estar aqui. Foi um acidente. Não existem acidentes. Eu devia desistir e voltar a fazer. Volta pra lá e diga que... O verdadeiro Dragão Guerreiro está voltando. Mestre, a sua visão, ela estava certa. Tai Lung fugiu da prisão. Ele está voltando. Meu velho amigo, o panda só cumprirá o destino dele e você o seu, quando você se desprender da ilusão de controle. Não pode derrotar Tai Lung. Talvez possa. Se estiver disposto a guiá-lo, disposto a treiná-lo e acreditar nele, você só precisa acreditar. Minha hora chegou. Você deve continuar sua jornada sem mim. Precisa acreditar. O senhor não é meu mestre. E eu não sou o Dragão Guerreiro. Então por que não desistiu? Sabia que eu queria me livrar de você e mesmo assim ficou. É, fiquei. Fiquei sim. Porque sempre que o senhor jogava alguma coisa em mim, ou dizia que eu pedia, me magoava. Só não me magoava mais do que ser eu mesmo cada dia da minha vida. Foi para isso que o senhor me treinou. Quando presta atenção, não está com nada. Mas talvez a culpa seja minha. Não posso treiná-lo do mesmo jeito que treinei os cinco. Agora eu sei. Estou sem fome. Você pode derrotá-lo, panda? O que é isso? Está brincando, hein? Nem eles podem. E são cinco mestres. Eu sou só euzinho. Mas você tem uma coisa que ninguém mais tem. Está em branco. Quê? É. Branco. Eu não. Eu não estou entendendo. Tirem todos do vale. Vocês têm que proteger os aldeões da fúria de Tai Lung. Mas e o senhor, mestre? Lutarei com ele. Quê? Posso detê-lo algum tempo, para que todos consigam fugir. Mas Shifu, ele vai matá-lo. Aí então terei pago pelo meu filho. Para fazer algo especial, só tem que acreditar que ela é especial. Não existe ingrediente secreto. Você quer? Vem pegar! Enfim! Mestre, aquele panda não é o dragão guerreiro. Ele nem deveria estar aqui. Foi um acidente. Pelo menos, Mestre Ubuy poderia ter escolhido alguém que entendesse de Kung Fu. Não existe ingrediente secreto. Talvez possa, se estiver disposto a guiá-lo, disposto a treinar e acreditar nele. Mestre, Mestre. Foi como Ubuy previu. Você é o dragão guerreiro. Amém.